Eu nasci numa pequena oficina mecânica do meu pai, que não durou muito tempo, mas desde lá qualquer coisa mecânica, qualquer máquina, sempre foi a minha paixão. Por cima disso, numa determinada ocasião, estava com oito anos de idade mais ou menos, logo depois da guerra, quando apareceram os primeiros jipes civis, estava num lugar que era uma tremenda duna de areia. Uma manhã, vejo de repente um jipe surgindo por cima da areia. Era um CJ2A, cor de vinho, sem capota, com paraíso abaixado. Aquilo foi um instante que ficou gravado jipe. A partir daquela hora, jipe para mim era jipe. A minha vida era jipe, estava no sangue e ficou até hoje. Eu tinha dois companheiros, da minha idade mais ou menos iguais, que éramos a rama de escotismo maior de idade, que se chama pioneiros, a partir de 18 anos. Nós três participamos desse grupo em 1954, quando chegou a notícia de que o próximo jamborí mundial, que é a reunião mais importante de escoteiros internacional, ia ser realizada no Canadá, pela primeira vez no continente americano. Como é que a gente pode ir lá naquela época? Naquela época ninguém tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha uma ideia completamente maluca, mas tão maluca que não podia se esquecer ou desconsiderar. E foi assim que surgiu a ideia de vamos por terra. De que jeito? O uso do jipe para um perfil aventureiro não podia ser mais adequado para poder levar qualquer pessoa em qualquer canto. e isso foi, aos pouquinhos, contribuindo para essa lenda da marca, como um veículo que era capaz de levar qualquer pessoa em qualquer estrada, em qualquer rincão. A gente viu isso acontecer no Brasil nos anos 50, 60, 70. Táxi no norte do Paraná era jipe, porque na seca era aquela poeira tremenda e no tempo de chuva era barro, barro direto e só o jipe que andava. Só o 4x4 que servia de táxi. Jovem eu saía a escalar Pico Paraná, Pico Marumbi, acampar. E tão logo com 18 anos eu acabei comprando meu primeiro jipe, com 18, 19 anos. Um jipe ano 1951, é um CJ3A, né? Tudo por fazer, um jipe praticamente não andava. Foram lá uns 3 ou 4 anos reconstruindo o carro, reformando o carro, até que foi o meu carro que eu passei grande parte da minha juventude. Viajando, passeando, praia, acampamento, aventura. Cheguei a dormir embaixo do jipe algumas vezes. Dava pra sair, dava pra namorar, dava pra ir para os lugares difíceis, dava pra explorar, principalmente os lagos, aquelas regiões de lago e desérticas que existem nos Estados Unidos. Eles começaram a notar e começou o povo a pegar a paixão pelo jipe. E junto com as pessoas, as famílias. Então as famílias começaram a fazer passeios, começaram a se encontrar, começaram a combinar expedições com o jipe, pros lugares difíceis. Estava trabalhando numa firma chamada AgroMotor, que ainda existe, que era distribuidora de jipe. E eu fui ao meu chefe, o meu diretor da empresa, e expliquei que eu queria uma licença. Queria pedir pro senhor, mas não uma licença de um ano, eu tenho um projeto de vida, mas queria voltar pra aqui, queria ter a minha vaga disponível. Ele achou, pois não, mas achou interessante, ficou curioso, por quê? O que você pretende fazer? Aí contei a história toda. Concluindo, não só me deu a licença de um ano que eu queria, mas me emprestou um jipe igual a esse aqui, pra fazer a viagem. Começamos primeiro a procurar patrocinadores grandes, firmas internacionais, companhias de pneu, de lubrificantes, então, não, ninguém levava a sério. Aí surgiu a ideia de auto-peças brasileiras. Naquele tempo, ninguém acreditava em peças nacionais. Aliás, a propósito, daí o nome é Operação Abacaxi, que peça nacional era considerada um verdadeiro abacaxi. Entusiasmados pela idade e pelo arrojo da juventude, nós aprontamos muito. Uma das coisas interessantes que nós fizemos uns 20 anos atrás era que existia uma frase por onde nós passávamos as pessoas e o CGP sobe até em Pinheiro, né? E ficou aquele negócio na cabeça. Sobe em Pinheiro também, não tem problema. Só ligar reduzido, a gente sobe. Até que um dia nós resolvemos levar o pé da letra, a coisa. Pegamos esse jipe com um guincho, colocamos ele na copa de um Pinheiro e comigo dirigimos. Então, ali tiramos uma foto histórica que foi para várias revistas já, que, de fato, o jipe sobe até em Pinheiro. E esse meu jipe aqui tem uma história muito interessante, porque eu já levei ele duas vezes para a Europa, via aérea, para rodar dois documentários que eu fiz, fiz um em 2004 na França, sobre, na época, os 60 anos do dia D. E o segundo, em 2009, eu fui para a Itália com um jipe, onde eu rodei pelos lugares onde os brasileiros entraram em combate. Então, foi uma emoção muito grande porque o meu pai estava lá, né? Naqueles tempos, né? Então, foi realmente muito emocionante poder ir com o meu jipe para esses dois lugares. talvez ele possa entrar para o livro dos récolas, né? O jipe que mais voou e voltou para a Europa via aérea. E foi muito emocionante poder fazer esses projetos, porque o jipe, como a gente sabe, tem essa história lendária durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje ele tem esse caráter histórico aí. Todo mundo que coleciona os veículos militares antigos sabe do respeito que o jipe tem como um verdadeiro representante de uma era, né? Na América Central, numa estrada em construção, entre a Costa Rica, chegando na Nicarágua. Então, a estrada estava em construção sobre um aterro, mas as pontes não estavam feitas, tinha uma descida, uma pontezinha de madeira provisória. Chegamos lá de manhã cedo, estávamos passando naquelas duas pranchas, a bitola do jipe era um pouquinho mais estreita do que aquelas pranchas, uma roda saiu fora do trilho, ele continuou passando a ponte em 45 graus, quando chegou, ainda tinha aquele aterro, desceu a aterro, deu na volta inteira e caiu sobre as rodas do jeito que está aqui agora. E, por sorte, nada aconteceu conosco, levamos as batidas na cabeça e tal, tinha a cabota de aço, que ajudou muito, e para nós nada sério. Mas o carro estava lá, vamos dar partida. Então, partida, o motor pegou perfeito. A Willis Overland, na cidade de Toledo. O nome Toledo é o nome místico para jipeiro. Chegamos, visitamos a fábrica lá e fomos muito bem, excepcionalmente bem recebidos. Fizeram um teste do carro completo nos campos de prova, uma análise técnica, analisando realmente as peças nacionais, 100% tudo. Não tivemos nenhum problema mecânico, nem na ida, nem na volta. E aconteceu que deu certo e fomos até o Alasca e voltamos. Temos 73 mil quilômetros em um ano e 12 dias. Isso tudo foi agregando a história do jipe, foi se agregando a história do jipe com esse conceito de esbravador, aventureiro. E no Brasil a gente viu como surgiram os grupos de trilheiros, o pessoal do jipe club, o pessoal dedicado ao off-road. Em 83, já no ano 83, nós fundamos o jipe clube de Curitiba, que seria o jipe clube do Paraná. Existia o jipe clube de São Paulo, do Brasil, e nós fizemos a versão paranaense, jipe clube do Paraná. Eu sou sócio número 17 do jipe clube, e ali começou a nossa história com jipe. O Brasil começou a ferver a coisa do off-road, do 4x4. Eu fui o sócio número 105 do jipe clube de Curitiba, e hoje eu tenho um certificado de pioneiro de 4x4, aqui na cidade. Houve uma homenagem aí, por ter mostrado que eu participei do primeiro evento organizado pelo jipe clube de Curitiba. Então lá nós nos organizamos, chegamos a ter rides aí nos anos 80, 85, 87, que largavam meia-noite aqui do centro da cidade 150 carros, só jipes, só jipes. E a grande aventura do jipe era as estradas de terra, eram os atoleiros, eram a ida às chakras, à selva, às provas de irregularidade, antes as provas de dificuldade, que você tinha que transpor um obstáculo em dois quilômetros. nós passávamos o dia para conseguir vencer esses obstáculos, e nessa a família ia junto, a família atolava, desatolava, brincava na lama, e tinha churrasco, tinha cerveja, tinha toda aquela coisa que a família gosta. Então o jipe no Brasil nunca foi um esporte solitário, o jipe sempre foi família. Existe um código de conduta extra-oficial entre os jipes. Se você vê um jipe parado no acostamento com o capô aberto, pare. E é isso que acontece. Esse carro é um carro de passeios nostálgicos. De vez em quando a gente sai, dá uma volta, não fazemos longas viagens com ele, está muito bem cuidado, então é de conservar-se. E não pensem que o jipinho tem que andar devagar, tem que andar bonitinho. Se for preciso, você pode acelerar, você pode enfrentar qualquer situação que ele vai. Mas esse perfil aventureiro que a marca jipe oferece, aos pouquinhos foi, com o passar do tempo, foi oferecendo cada vez mais a tecnologia do conforto, da segurança, para todo mundo poder fazer isso sem nenhum tipo de preocupação maior, que não seja você prazerosamente dirigir um jipe em qualquer cenário, qualquer estrada. Enfim, isso acabou sendo mais um caráter do pioneirismo do jipe. A mesma coisa, igualzinho.